Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de SuperSus aqui no canal, galera. E hoje, vamos jogar com uma nova função de impostor, que é o Vampiro. Mano, lançou aí recentemente e, mano, foi difícil pra achar essa função, tá ligado? Porque tinha que atualizar, entrar pela Play Store pra aparecer, porque antes não tava aparecendo, mas agora apareceu, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não é aqui não, Reginaldo. É aqui na loja, porque eu tenho que comprar ainda. E tá aqui, Vampira. Não é Vampiro, não. É Vampira. E vamos comprar. Nossa, gente, mano, já ia pensar. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro sim, mano. Ai, ai, ai. Ó! É isso, mano. Qualquer tipo de sangue serve. Então vamos nessa, galera. Vamos pra primeira partida. E sim, bora pro vídeo. Bora, galera. Começando aqui a primeira partida e será que vai cair o Vampiro? Ah, caiu. Aí sim. Vamos ser Vampiro, então, galera. Vamos nessa. Vamos ver se a gente vai dar bom nisso aqui. Ih, tem Grinch. Ai, não, galera. Aí tem Grinch, cara. Ô, louco, meu. Aí tem Grinch, né? Tem Grinch com certeza. Eu vou fechar o depósito, porque aqui não tem 10 segundos de cooldown, galera. E tem um joystick gigante aqui, mano. Por quê? Por quê? Se eu tirei... Fazer o quê, né? Atualizou no negócio lá. Alterou cada coisa. Agora a gente sabota a luz e espera... Olha lá. Isso. Nossa, Biel. Foi mal, mano. Eu sou o vigia. Nossa. Vigia mesmo, velho. Beleza, vou vigiar então, mano. Meu Deus, o quê? O cara tá atravessando parede, mano. Olha isso. Mas acho que é bug mesmo, galera. É bug mesmo. Ah, velho. Será que meu parceiro mostra? Não vai. Tomei já, galera. Vamos pra próxima, mano. Segunda tentativa, mano. O glutão acabou, mano. Ai, velho. Acho que consegui tirar o joystick da tela. E vamos tentar de novo, galera. O que eu vou fazer? Sair da cafeteria, fechar a cafeteria lá. E não tem grind dessa vez. Aí sim, mano. Bora. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma jogada, mano. Já vou sair daqui, ó. Ah, não tirou o joystick, galera. Deixa pra lá, mano. Vamos ver as funções, então. Glutão de novo. E tem palhaço. Trocador, mano. Ah, não. Identidade falsa. Beleza. Já achei que, mano. Já achei que era um salve já, mano. Olha lá. Sabotaram a luz. Não veio ninguém pra cá. Ah. Marrom. Maga. Nossa, mano. O pior é que eu vou ter que fechar aqui, galera. Porque, mano. O médico vai ver, né? Meu Deus do céu, mano. Cara. E agora? Ai, não dá pra reapare... Ah, bom. Achei que dá pra reaparecer, mano. Deu o cundão ali, mas... Mano. Ah, velho. Glutão chato, mano. Não acredito, velho. Parece que eu tô fardado a ser devorado pra esse cara, mano. Pra esse cara não. Tá glutão, velho. Meu Deus, mano. Impostou minha ajuda, velho. Ah, mano. Olha isso. Tá tudo tudo errado, mano. Ah, velho. De novo, velho. Mano, e agora, velho. Se tiver glutão... Mano, eu vou caçar esse glutão, velho. Vou ficar longe de todo mundo e vou matar todo mundo, mano. Agora é... Mano, agora é a play. Nossa, mano. Vocês estão de sacanagem esse glutão, mano. Vamos, então. Vamos, então. Bora. Já vou sair daqui, fechar a cantina. Não sei se tem glutão. Agora eu vou ver, ó. Calimbal, espectro, vampiro, sniper. Mestre do tempo. Beleza, então. Não sei se eu... Se eu mato agora ou se eu espero o Mestre do Tempo fazer alguma coisa. Ixi, laranja aqui, mano. Ai. E aí? E aí? Mano, os caras estão juntos, velho. Ah, que fica eles juntos, então. Eu devia ter matado, mano. Boiei, galera. Vamos fazer o quê, né? Olha lá. Olha lá. Ninguém vai dar luz, mano. Os caras passam direto, mano. É isso, velho. Aí, ó. O Mestre do Tempo voltou. Fechei a segurança, mano. Ai, velho. E agora, mano? Mestre do Tempo. Ah, eu matei o Mestre do Tempo, mano. E aí? Canibal. Ah, canibal. Você tá de sacada. Não. Vamos ver. Nossa, tomou. E aí, galera. O que nós faz, mano? Aperta o botão. Não sei se tem médico. Ah, então você vai voltar, então. Eu falando mó de boa com você e você voltando, meu amigo. Ai, 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 né? Pois é. Toma aí, seu salve. Caraca, mano. E isso, hein? Ah, eu falei que era play, mas foi muito rápido, né? Vamos pra mais uma. Vamos mais uma, então, pra ver se a gente consegue... Mano, usar as habilidades que a gente mata do pessoal, mano. Porque eu só tô matando e, tipo, não tô usando habilidades, tá ligado? Mas beleza. Bora, mano. Última fase. Calma. Ih, tem grinch, cara. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Bora. Nossa, mano. Já nasci todo errado. Beleza. Aqui, ó. Cupido, hipnólogo, vampiro, bruxo. Beleza, né, mano? Beleza. Mano, provavelmente os tripulantes não vão vir pra cá, será, mano? Não sei. Mas eu vou sabotar, mano. Ó, sabotaram. Beleza. Nossa. Médico. Eu virei médico, galera. Tá ligado, né, pai? Fica aqui. Mano. Véi, meu Deus, mano. Eu sou médico, cara. Essa ideia, mano. Mano, reportaram, véi. E aí? Deixa eu ver se tem médico. Nossa, tem médico. É óbvio que tem médico, né? E agora? O que eu falo, mano? Tá bom, né? Então eu voltei. Voltei no creme. Ou é o roxo ou é o creme, mano. Mano, eu já... Sei lá, véi. E eu tava indo reviver o corpo do verde, mano. E você aperta o botão assim. Mas, mano, eu vou acreditar então, véi. Ih, olha lá, olha lá. Vamos ver se era, vamos ver se era, então. Reportou. Olha lá. É o creme, galera. É o creme. Pra apertar o botão aí, mano. Senão a gente perde. Aperta o botão aí, galera. Bom, só botar creme aí, né? Só botar creme aí que é GG. Vai dar... Vai dar três, pô. Não vai dar três. Três o quê? E agora? Esquipa, esquipa, esquipa. Só pular. Ih, é o cupido e os impostores aí, ó. Cupido e impostores jogando aí, ó. Tá vendo? Já era pra nós. Os impostores aí, ó. O testo vermelho e o... São cheirinhos. Confia, confia. E agora, galera? E agora, mano? O que que eu faço? Tem que caçar esse cara, né, mano? Tem que caçar esse cara. Deixar o corpo dele lá pra longe. Porque, mano, ele é algum... Ele é o hipnólogo, né? Deve ter hipnologado alguém, mano. O reator foi acionado. O que que eu faço, mano? Vou a... Vou a busca, né? Apreensão do maluco. Ah, mano. Ah, beleza, mano. Eu achei que ele ia estar... Ia estar perto, mano. Matou aí o creme. Matou o creme. GG. Só bota creme. Bota creme. Eu sou médico. Eu sou médico, mano. Ixi. É isso. Tomamos, então. Mano, jurava. Que vermelho era gritty, cara. Jurava, mano. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mano, o hipnólogo tão jogando junto, velho. Basicamente. Será que se eu matar aqui no meio dá certo, galera? Servo. Oxi. Ih, é o X1 agora. É, meu amigo. Mano, agora aqui é o X1, galera. Aqui é o X1. Eu matei o servo dele, só que, tipo assim... Cara, será que o hipnólogo tem menos dele que eu, mano? Pra matar, velho? É o X1 do século, galera. É o X1 do século. Cara, aqui basicamente é só... Olha lá. Só botar o O2 aqui, ó. E ganhei, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vem cá, pô. Vem cá, vem cá, vem cá, safado. Vem cá, safadão. Vem cá. É o X1, galera. É o X1. Não sei se eu vou conseguir clicar primeiro, mano. Mas eu tô tentando aqui, mano. É isso. Acabou o GG. É nóis, é nóis. Tamo junto. Bora pra última, galera. Vamos nessa. Mano, essa função é da hora, velho. Mano, eu virei o médico, velho. Deixou o corpo escondidinho ali, velho. Muito bom. Mano, foi muito bom, velho. Ih, tem grind de novo, cara. Quem será que é o grind, mano? Véi, e agora, mano? Tem a beirinha também, né? Bom, já tranquei. Apirou o amacador, justiceiro. Tem armador, galera. Mano, mas aí eu não sei, velho. Ó. Sabotei a luz. Se alguém passar aqui, morre. Olha lá. Tomou salve. Justiceiro tomou salve, né? Será que eu posso apostar, galera? Mano. Boa, Ciano. Fechei ele, velho. Fechei o Ciano, galera. Engraça. Ai, tem médico. Mano, tem médico, né? Não, não tem médico. Por que o pessoal tá aqui, mano? Mano, o cara morreu aqui, velho. Ah, tá. Tinha que ser. Gente, me explica um negócio, mano. Vocês podem me explicar por que o cara foi conjurado ali. e ninguém viu nada. Ainda bem que eu apertei, porque eu achei que tinha médico. Mas não tem, mano. E agora, velho? Dois impostores, mano. Dois impostores. Cuidado, mano. Daqui a pouco tem que apertar o botão de novo. Amarelo é cínico, meu velho. Amarelo é cínico, pô. Amarelo que é o quê? Entendi nada, mano. Amarelo é cínico. E aí, Amarelo? Tá curtindo a nova habilidade? Tô não, mano. Tô não, mano. Beleza, mano. Ganhou uma essa já, Amarelo. Ganhou uma essa já. Pô, mano. Os caras zumbando de mim ainda. Caraca, mano. Pô. É porque, mano, eu sou do Among Us, né, cara? É o pessoal aí do Super Suza Zumba, tá ligado? Pô, então tá bom, né? Já que a gente ganhou, basicamente, é o quê isso aqui? Roteiro? É vídeo do Eric Cara agora? Brincadeira, cara. Calma. Brincadeira, galera. Não sei, mano. Mano, e agora? Tô parado. Se ganharmos essa aqui, então... Não tem o que fazer. Olha lá. Astro Kong. Mano, o Kundal não enrolou, velho. O cara não tá entendendo nada, mano. Acho que a gente já ganhou, galera. Por quê? Tem a menina com nós, mano? É, né? Mas por que o Grint tá sendo doidão das ideias, mano? Pois é, que negócio doidão, mano. Olha lá. Apertar o botão ainda. Bota no verde. Isso, bota no verde. Tá aqui no vermelho aí. Isso, bota no verde que é o caçador, mano. Por que você parece que eu preferiria o verde também? Oxi. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o salve, olha lá. Se foi em mim... Mano. Ah, bom. Imagina. Ah. Tampão, né, galera? Entendi. Foi nada, mano, dessas partidas, velho. Bom. Finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like. E é isso. Se inscreva pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou.